E hoje a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que considera crime o desrespeito à ordem pré-estabelecida de prioridade do plano de vacinação contra a Covid-19. A medida é para evitar os chamados furafilas. O projeto de lei tipifica os crimes de infração de plano de imunização, peculato de vacinas, bens medicinais ou terapêuticos e corrupção em plano de imunização e prevê pena de prisão de um a três anos, além de multa. Agora a matéria segue para análise do Senado.